E hoje, em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff desejou boas-vindas ao Papa Francisco e aos jovens que estão chegando de todos os lugares do mundo para a Jornada Mundial da Juventude. A presidenta Dilma disse que o evento será um momento único para a grande troca de ideias e de experiências inspirada por valores como solidariedade, fraternidade, paz, igualdade e justiça social para todos os povos.